Bem aqui é pessoal, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, trago-vos o que é a montagem de summons no banner top legendary com os tickets thank you e obviamente mais umas summons extra que eu fiz com stones e coisas assim e sinceramente foi provavelmente uma das melhores lives de summons que eu já fiz aqui no canal então pronto, temos aqui o que é a edição de essas summons juntas e eu espero que vocês gostem, espero que desfrutem do hype e tal como eu falei na live desejo muita sorte a todos vocês com as vossas summons e também o aviso de que os 66 tickets eu ainda vou fazer aqui no canal então estou a pedir a toda a gente, guardem os tickets e esperem para fazermos todos juntos uma multi em conjunto nessa live assim que estiveres a ver isto e não vistes a live pois já estás informado, guarda os 66 tickets, fica atento aqui às lives no canal que eu vou ter a live programada e vamos fazer essa multi todos ao mesmo tempo a ver se temos todos sorte assim que se inscreve-te aqui no canal, ativa o sininho e espero ver-te nessa live com os 66 tickets e desfruta aqui do vídeo de summons e isso é tudo pessoal, muito obrigado a todos pelo apoio, beijos a todos no próximo, até lá, stay beast, tchau se disseres summon ou juts invocação deus da sorte vai te calhar um montão dela erros olha, acabei de o dizer, a ver se é verdade a ver se temos sorte, bora lá, vamos a fazer isto e é summons, hoje é summons, hoje é hype quero o hype no chat, eu quero ver todos os emojis do hype aí, a mandar energia no chat, tudo o que for possível os membros mandam os emotes de membro mas é isso, falta aqui o icon do energy, é verdade, eu tenho que fazer um emote novo para mandar energia tenho que fazer um emote novo para membros ok, ok, bom, vamos lá a antecipação já já me está a matar, bora, vamos lá multi e... oh, Luigi super chat de 5 meu Deus, tira mas é o Android 17 pá, vamos a ver se conseguimos, meu, obrigado obrigado pelo super chat, agradeço muito, meu, a sério bora lá, primeiro summon, pessoal ok, Kamehame ok acho que esta vai ser assim, algo normal, pronto, vamos começar normal e tal nada assim do outro mundo pronto então vamos a ver, vamos ver eu acho que logo à primeira seria muito estranho conseguir alguma coisa, não é? seria até demasiado tu de cama mas a apoiar-te, meu, muito obrigado, a sério e eu espero mesmo que te corra tudo bem aí no... com isso, com a operação e no hospital e que te recuperes rápido, que saias logo daí os hospitais são muito achatos, meu, ainda por cima a comida não é nada boa é muito achato, meu mesmo ainda por cima a cama ixi se tens de estar deitado muito tempo, fogo aquilo é horrível, meu ok, vamos lá, multi é só 5 personagens mas sei lá, a ver ah o que é isso? Yamcha Vegeta Dewar Die ah, não ok continuas no hospital, António, piorastes é pá, eu espero que te recuperes rápido mesmo, António a sério, as melhoras para ti também a ver se te consegues recuperar rápido, meu, que não piores mais ok, temos aqui o Yamcha Dodoria a sério o lixo o lixo, o lixo a aparecer, é claro tem sempre algum lixo pelo meio, né bora lá bora oh que ? hell o que ? oh ha 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 what the fuck ? o Сер pony wode da f principalmente ? o que é isso ? o que é isto ? oúsh lixo a badass Toma Black Rift mais uma vez neste aniversário a acontecer Cá vamos nós Qual deles é que é? Essa é a questão Qual deles é que é? Qual deles é que é? Eu espero que seja o 17 Para ser o 17 com o grupo Não é o Freezer Mas pronto eu aceito Eu aceito LR Olá Ai meu Deus já foi Um já está Espera Oh eu ganhei esse Trunks Eu não o tinha Sim Eu aceito esse Trunks Toma Eu aceito esse Trunks Esse Trunks é muito bom Oh meu Deus O que? Traga os Dodots Traga os Dodots Que eu estou cagado Traga os Dodots Que eu estou cagado Oh meu Deus Essa multia é muito boa É muito boa pessoal Esse Trunks Meu Deus Eu queria esse Trunks Oh Esse Trunks é poderoso Um dos poucos que me faltava E já o tenho também Hum A ver se eu grito aqui no quarto Tem mais a sério Lufogo É emoção É emoção Lufo Consegui Consegui algo Boas Matilde Bem vindo ao live Showed up for my roof But an LR is an LR Yep Dude That was lucky man This was good already Solicitam-se Dodots Para o Tits urgentemente É isso mesmo Traga os Dodots Pessoal Ainda faltam 3 multis Bora 3 multis ainda Meu Deus Bora lá Ok Isto não vai dar nada Oh Ok Sensitivo Os Dodots suaves Por favor Suaves Que não arranhem Que a coisa está à boa Tomás Turbano Bem vindo aqui à live Muito obrigado por deixares o like E pelo apoio A sério Muito obrigado E bora lá A ver Esta multi é lixo Pronto Esta é lixo Depois da última é tipo Tem que ser lixo Tem que ser lixo Óbvio Óbvio Agora a ver É alguma coisa mais Um LR Ui Ó o 17 Ó o 17 Ó o 17 Meu Ó o 17 O 17 está-me a trollar Só pode Meu Deus Espera O quê? Ai se eu tiro o 17 Opa Se eu tirar o 17 É tipo É completo Tomás O que é que tem o Tomás? Black 98 24 Meu Deus Esses nomes assim Fazer mais multis este ano A sorte foi-se toda Meu Não Não, não, não A sorte não se foi toda Isto não é assim Então Ok Última multi T-Catch Bora Oh Gokgrillin Calma Calma Do or die Bora Ok Ok Lão Calma aí Calma aí Pessoal Calma aí Calma aí What the fuck O que é que vem aí O que é que vem aí Oh meu Deus Meu Deus What the fuck Dois LRs nos tickets Isso é ótimo Isso é ótimo Sinceramente Isso é ótimo Eu aceito Renji Tu perdeste-se a melhor Multi De todas Eu já ganhei O Freezer Eu já ganhei O Freezer novo Este é o segundo LR Continuas com o meu membro Opa Oh meu Calma aí É que vocês não sabem Que eu ainda vou fazer isto Eu vou fazer isto Lá vai Bumba Bumba E Gandalish Gandalish E Bora E A ver Torra tudo Atrás do Android 17 Não 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 Isso não vou fazer Eu não vou torrar tudo Mas eu jogo Porque eu quero coins E porque É pá Há outros LRs que eu quero ter E eu nunca jogo Tem o LR do Jiren LR do Rosé Vegetta Napa Tem LRs que eu quero E pronto Eu decidi Vou jogar Pronto Já está Então é isso que eu vou fazer Vou jogar um pouco Mas Não vou torrar tudo Isso não Adérito Bem-vindo à live Mal jogaste o teu diabalada Como assim? Já estivesse embora? Achas mais útil o Android 17? Ou o Freezer Sinceramente Se calhar É mais útil o Freezer No sentido em que É mais versátil Agora o 17 É muito mais potente Para a categoria Em que entra Eu acho Mas Os dois são um pouquinho Limitados Definitivamente Ok Bora Vamos lá Mais uma Hit tech Bandai Tirei o Cito Dohkan Por amor de Deus Uh No banner do Vegetta Né? Cito hit Legendary nem vê-los Eu tenho muitos Dos Legendary Mas faltam-me uns quantos Então Basicamente é isso Que Pronto É que eu como raramente Jogo em Legendary Summon É por isso que eu hoje Vou fazer aqui um pouquinho Mas é por isso Agora outro Black Rift Meu Deus Oh E Vegetta Yamcha Você é o número 1 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 Para Blue Ah Não foi Calma aí Calma 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 Que pode vir algo Pode vir algo Ah Ok Não Oh Meu Deus A ver Temos a Mai Não sei não Ah Não Ah Android 17 Não Ah O Pavo Jetta O que? Mas o que é isto Meu? What the fuck? Já são 3 SSR 4 SSR What? São 4 SSR Já Oh 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 What? What? Pera Como é que é? Oh 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 What? Oh Não pode ser Meu Oh 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 Meu Isto está demasiado 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 Oh 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 Ok E o 17 Meu Oh Gíria Onde é que estão? Isso era o que eu queria Got any tranks? Calma Calma Oh Oh Calma aí Oh What? O que? O que é que se está a passar aqui? Oh Meu Deus Ok Este eu não sei se é LR Mas nunca se sabe Pode haver a surpresa Meu Deus Oh Seria demasiado Doido Ok Freeza GT Final Form Oh Meu Deus Isto seria de doidos Eu vou ter que ir trocar as cuecas mesmo Tenho que ir trocar as cuecas Está a visto Sim Que é flash TR É boa Ih Ah Não Não é esse 17 Não é esse 17 Ok Pessoal Eu jogo só mais duas Ok Até 400 Foi o que eu pensei Até 400 É o que eu vou fazer E já está Ok Eu vou jogar Porque eu quero coins Como eu disse Ok Então pelo menos até 400 Eu jogo Com confiança Então é isso Bora Vamos lá Mais uma Vamos lá Mais uma A ver Ok Não sei Será Do or die A ver Oh meu Deus O Adérito a dizer outra vez Boa tarde Boa tarde A todos os presentes no jato Oh meu Deus Isto é de loucos Reverse Seria bom Seria bom Reverse Do isso Mas não aconteceu Não aconteceu Reverse Este nada É na seguinte É na seguinte Que vamos conseguir algo Só três até agora Disseram boa tarde Acontece Adérito Acontece Não é que te preocupes Eu dei-te boa tarde É o que conta Ok Última É agora Ok Ok A Luna já está aqui Há um bom bocado Bruno E Bora lá Não sei quem quiser Fazer ao mesmo tempo Algo assim Mas é agora Em três Dois Um E Let it rip Ok Ah Não sei não Não sei não Muitos dezessetos Mas não vai ser Não vai ser Tire o LR Faça o que eu digo Faça o que eu digo Não joguem no Top Legendary Mas eu vou jogar Aí está Oh meu Deus This is where it ends This is where it ends This is where it ends Fui Screen crack Boom I don't I don't I don't know I don't know Ok 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 E não é este set Jogo Não é este set Quase Mais um Golden Freezer O gajo persegue-me hoje Está listo Teach mentiroso Eu não sou mentiroso Eu simplesmente analisei a situação E para mim dá Continua Ok Aceito a cópia Aceito a cópia Boa 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 cópia Boa cópia Eu aceito Boa cópia Ok Boa cópia Bora Vamos lá Vamos lá É o Gokurilin Calma aí Calma aí Calma aí Oh Kamehame A ver Três Ok O que é que vem aí O que é que vem aí O que é que será que vem aí Bora lá Oh Gokurilin Vai lá Alguma coisinha de especial Eu aceito uma cópia Até do Trunks Que eu ganhei Eu aceito uma cópia dele Até Bora Ah não Esse Freezer Não meu Não Ok Ainda não há o último E Ok Esse é o último Ah não é o último Calma O que Meu What the fuck Ok Pronto Foi esse E Bora mais Eu enterrar tudo aqui Porquê Por causa da live Por causa da comunidade Por causa do hype Por causa de eu comprar um LR Meu Deus Vocês têm que admitir Hãm Que eu faço loucuras mesmo Só por causa de estarmos aqui todos Ok Vocês têm que admitir Bora Do or die Rainbow Bora A ver Vai no God Oh meu Deus Foi no God Ok Já está Rainbow Mais Coins Mais Coins Eu aceito Mais Coins Eu aceito A ver Vai lá Jogo Vai lá Jogo Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá É pá Dá-me o Giren Que é o que eu mais quero Sinceramente Tenho aquele desejo Sabes Universo 11 A equipa E assim Eu compravo Aturlus E já ia ficar-se A desfeita LR Para o resto do ano Sim Toma 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 Ganhei o gajo Toma Toma LR Napa Aí está Eu não acredito Toma Já valeu a pena Sim Toma Meu Deus Toma Toma Já vai mais um É assim mesmo Vamos Seguinte multi Continuamos Caraças Bora Ok Tranks 17 What Bora Meu Deus Tamanha sorte É verdade É verdade Estou a ter muita sorte Sinceramente Mas é o que eu digo Eu dou conselhos ao pessoal De como jogar Porquê? Porque eu sou diferente Não façam o que eu faço Eu esta loucura Que estou a cometer agora É porque eu tenho sorte Não Não façam isto Não façam isto Literal Não aconselho Bora lá Bom Esta não Esta multi está fraquinha Esta não Esta já não Aqui tem que acalmar sempre Depois de ganhar uma boa multi Acalma sempre Tem que ir uma abaixo Mínimo E aí está Ok Cópia desse gajo Eu nem sei se ele está rainbow Terei que confirmar Não Não está rainbow Porque não apareceu O sinalzinho aqui Ok Quase nada Gil Eu já disse Façam o que eu digo E não o que eu faço Tu não devias ter gastado Como eu estou a gastar Eu tenho sorte Tu não podes fazer isso Olha eu vou fazer 3 singles Para vocês Bora 3 singles Vamos lá Numa single Ai A aparecerem personagens E tudo Bora singles Ganhaste o freezer Nos tickets Hoje Boa Eu ganhei 2 Eu ganhei 2 freezers O Nappa E o full power Freeze a cópia Ganhei 4 LRs Hoje 4 LRs Meu Deus Meu Deus O Zeno Oh Zeno Oh Zeno O que? Vem o Zeno Vem o Zeno Eu não acredito O Zeno What the fuck What? O que? Não pode ser Meu Deus Não pode ser O what the fuck Não pode ser O que? O que? O que pessoal? A sério Vocês vão dar dislike Com este hype todo Que eu estou a fazer isto Aqui com vocês Vocês vão dar dislike Só por inveja Eu não acredito Vocês não façam isso O que? Meu What? Meu isto é brutal O que? Obrigado Meu Deus Alguém que me diz algo positivo Obrigado Oh meu Deus Oh meu Deus Isto é de doido O Zeno Ali do nada O que? Oh Vai-me dar algo Vai-me dar algo Oh meu Deus O que? Por que é que vocês já me desejam mal? Eu não entendo Por que é que vocês me desejam mal? Eu não acredito Meu What the fuck Isto é sorte Meu Eu não tenho culpa Oh meu Deus O que? O que é que acabou de acontecer? Eu não acredito Meu Eu não acredito